Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos? Para onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube e hoje trazendo um vídeo aqui para vocês para falar um pouco sobre algumas notícias que saíram aí na internet falando sobre Nintendo Switch ou Nintendo em geral. Como vocês sabem a Nintendo sempre entra em polêmica, é óbvio, é lógico que ela entra em polêmica porque vocês sabem que ela processa tudo e todos, até ela mesmo ela consegue remover as próprias imagens da internet, ela retira os próprios vídeos dela mesmo, ela dá strike nela mesmo, ela processa, ó a Nintendo vocês sabem como é né? Não é à toa que a gente tem uma fan base muito grande de Nintendo, muita gente gosta demais da Nintendo, é super fã da Nintendo e também tem uma grande parte de pessoas que é hater da Nintendo, que não gosta da Nintendo, isso é normal galera, existe gente que gosta e não gosta de muita coisa, mas infelizmente a Nintendo às vezes ela ultrapassa um pouco os limites e você precisa concordar comigo que processar a si mesmo ou tirar uma imagem sua mesmo da internet com direitos autorais é algo meio... Bem complicado, mas estou trazendo esse vídeo para falar sobre a parte de emuladores, sim galera, a Nintendo está ameaçando aí algumas empresas da parte dos emuladores para a galera que usa aí, usa um emulador de Nintendo Switch e isso aconteceu né? Essas ameaças estão acontecendo depois do vazamento do Zelda Tears of the Kingdom, como vocês sabem, ele saiu aí na mídia para a galera que tem Switch desbloqueado e para quem joga em emuladores, 11 dias antes do seu lançamento, ou seja, realmente foi um vazamento que vai trazer um pouco de prejuízo para a Nintendo. Claro que no meu ponto de vista, e claro isso é a minha opinião e meu ponto de vista, eu não acho que vai ter tanto prejuízo porque muitas das pessoas que são fãs da Nintendo e curtem a Nintendo, elas vão comprar o game mesmo ele tendo vazado na internet. Então na minha opinião, eu não acredito que vai ter um grande prejuízo para a Nintendo, uma vez que a Nintendo ainda fatura milhões, muitos bilhões, sei lá quanto que a Nintendo fatura galera, acho que eu não tenho nenhuma noção, sei que é muito, porque querendo ou não, a Nintendo, o Nintendo Switch é um dos consoles mais vendidos até o momento e continua vendendo cada vez mais. E claro, já dei a minha opinião, eu acredito que a maior parte das vendas no Brasil são feitas porque o console tem a parte do desbloqueio, já falei também sobre desbloqueio e entendo que muita gente não concorda com o desbloqueio, cada um tem a sua opinião e seu ponto de vista, mas que a Nintendo agora está querendo pegar pesado na galera que faz a parte, cuida aí, que programa essa parte de emuladores. Isso pode ser de repente um perigo aí para outros emuladores, para o computador hoje? Olha galera, a Nintendo como vocês sabem, ela tem advogados muito fortes e ela processa geral, ela sai processando geral aí e possivelmente se ela realmente estiver disposta a brigar com todos os emuladores possíveis e existentes na internet, Na minha opinião, eu acho muito difícil algum desenvolvedor ou programador de emuladores conseguir se manter de pé por muito tempo. Então sim, eu acredito que se a Nintendo quiser comprar essa briga, dificilmente os emuladores vão permanecer por muito tempo. A Nintendo tem tentado buscar aí formas de punir a galera que fez o desbloqueio, como vocês sabem, muita gente já foi presa em relação ao desbloqueio, teve um cara que tem que pagar até uma grana todo mês, ou acho que é todo mês para a Nintendo aí, por conta do desbloqueio, mas de fato não tem como a empresa sair batendo na porta de cada um e perguntando se o Nintendo é desbloqueado ou não. Até o momento, todo mundo que tem Nintendo desbloqueado consegue jogar normalmente com as duas partições, como já falei sobre X-Nand e Emo-Nand, então o cara consegue jogar a parte do desbloqueio e a parte do bloqueio. Bom, esse vídeo foi para falar para vocês que sim, eu acredito que em uma hora os emuladores de Nintendo Switch vão sumir aí do mercado, mas claro, isso são fontes e vozes da minha cabeça, lendo alguns artigos da internet e tendo em consideração o poder que a Nintendo tem na parte jurídica aí dos processos, de forma geral, não somente para direitos autorais, mas como para tudo que ela tenta fazer, tudo que ela processa, vocês sabem que ela ganha. Então, do meu ponto de vista, vamos aproveitar quem gosta de jogar em emuladores, que aproveite enquanto é tempo. Bom galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa aquele like maruto esperto, valeu, fui!